Que beleza, que bonito, que legal, que bacana ter você aqui com a gente nesses 20 minutinhos de muito conhecimento e diversão aqui no meu, no seu, no nosso Carecas de Saber. Oi, tudo bem? Eu me chamo Guto e eu vou ser o professor de vocês aqui dessa matéria que se chama Literatura. A literatura, normalmente, quando a gente começa a estudar, é algo que causa pra gente um certo desconforto, a gente não gosta muito porque tem a ver com leitura, mas eu vou mostrar pra vocês, ao longo dessas aulas que a gente for tendo, como a literatura pode ser divertida, pode ser tranquila até certo ponto, mas acima disso, como ela pode ajudar a gente, não só na questão do vestibular, onde vocês vão precisar, mas principalmente em relação a enxergar o mundo, a compreender o mundo que a gente vive, as pessoas que estão ao nosso redor, como que a gente consegue compreender a nós mesmos através dessa arte. Bom, vamos lá. Vamos começar olhando sobre a introdução ao que é literatura. Definir literatura não é uma coisa fácil. Muitos dizem que é até uma palavra indefinível. A literatura, muitas vezes, vai se definir por aquilo que ela não é. Mas vamos conversar um pouquinho. Vamos ver o que alguns dos maiores autores de todos os tempos literários falam sobre isso. Eu trouxe aqui uma citação de um grande poeta da história da literatura portuguesa e de toda a língua portuguesa, talvez um dos grandes poetas da história do mundo, que é o Fernando Pessoa. Fernando Pessoa diz Como assim a vida não basta? O que isso quer dizer para a gente? De que a literatura, como toda obra de arte, é uma confissão de que a vida não basta em si? Para a gente entender o que é literatura, a gente tem que antes entender o que seria uma obra de arte e por que essa obra de arte completa a nossa vida? Por que ela supre esse lugar do não bastar dentro da gente? Bom, a obra de arte, do sentido mais geral, quando eu pergunto para vocês, responde para mim, o que é uma obra de arte? Normalmente se responde. A expressão de uma ideia ou de um sentimento, a expressão que o autor teve, ele queria expressar um sentimento que ele estava tendo, ele queria expressar uma ideia. Não. Bacana, exatamente isso, é uma expressão, mas não é só uma expressão. A literatura, a obra de arte, vai muito além do que só a expressão. Porque uma expressão eu posso virar e dizer para vocês, sinto dor. Até aí eu não estou expressando nada concretamente, eu não estou fazendo com que você sinta ou eu faça com que você interprete ou reflita só com essa minha frase. A expressão literária, ou a expressão da obra de arte, ela trabalha com uma coisa muito importante que a gente vai chamar de estética. A estética vem de uma palavra grega e significa sensação. Um dos possíveis significados para a estética é sensação, é a ideia de sentir. A estética, em arte, além do sentir, ela trabalha também com uma determinada técnica, com uma forma de se produzir algo. Então, a ideia da estética é como que eu vou produzir isso e como que essa minha produção, como que determinada produção, gera em você, espectador ou leitor, determinado sentimento, determinada reflexão. A estética é um trabalho intrínseco entre forma e conteúdo. Não existe, dentro da obra de arte, dentro das noções de estética, algo que seja separado em relação a forma e conteúdo. A forma, ela está intrínseca, ela é junta, ela está conjunta ao seu conteúdo. Vamos lembrar, vamos pensar um pouquinho, por exemplo, numa pintura do Picasso. O Picasso é um grande pintor cubista, ele tem aquelas pinturas super fragmentadas, aquelas pinturas que a gente olha e fala, por que ele pintou dessa maneira, formas geométricas? É importante porque o conteúdo daquelas pinturas não faria sentido se ele não pintasse daquela forma, se ele não pintasse com aquelas formas geométricas. Ele trabalha com uma estética, que a gente vai chamar cubista, dentro de uma comunhão entre forma e conteúdo. O conteúdo não se dissocia da forma, assim como a forma não se dissocia do conteúdo. A forma, ela sozinha não diz nada, assim como o conteúdo sozinho também não passa nada do que ele quer, ele não causa essa expressão, ele não causa a reflexão e o sentimento que a arte sugere. Portanto, a arte, acima de uma expressão, de uma ideia ou de uma sensibilidade, é um fazer sentir no outro, é um fazer refletir no outro sobre essa ideia ou essa sensibilidade. Uma obra de arte, ela não atinge um dos seus maiores objetivos se você simplesmente olha pra ela e não consegue entender a sua forma ou seu conteúdo, porque ela não causa em você o impacto que ela deveria. Por isso, é muito importante, sempre que a gente for olhar pra uma obra de arte, sempre que a gente for olhar pra uma escrita literária, determinado texto, determinado poema, determinado livro, pensar em que forma ele tá sendo escrito, qual é a forma desse livro, qual é a forma desse poema, e qual é o conteúdo. Como é que essas duas coisas se misturam pra passar a mensagem que ele tá querendo? Como é que é a produção estética dentro do que é literário? Isso é uma questão muito importante, porque arte, obra de arte, ela parte sempre de uma estética. E acima disso, a obra de arte, ela nunca trabalha com uma ideia de função utilitária. O que isso quer dizer? A obra de arte trabalha exatamente com a estética. O que ela quer dizer não é simplesmente utilitário, não é uma coisa cotidiana, não é uma coisa simples, do dia a dia, só informativa. A obra de arte sempre quer trabalhar com o seu sentimento e com a sua mente. Ela quer que você precisa sentir isso passando por toda a sua pele até chegar na sua mente e você possa refletir sobre essa obra de arte, refletir sobre o que é essa construção que tá se apresentando pra você. A obra de arte, ela trabalha com uma coisa que a gente chama função estética. A ideia da função de causar sensações, causar reflexões. É completamente diferente da função utilitária, que é só uma ideia de comunicação. Estou te dizendo que está chovendo. Diferentemente, na literatura, a gente pode dizer chove, chuva, chuveirando. E daí você olha pra mim e fala, mas o que isso quer dizer? Aí depende da questão da interpretação, depende de como você vai colocar, depende de como essa forma e esse conteúdo vão te atingir. Veja que o chove, chuva, chuveirando, um poema da Cecília Meirelles, ele trabalha com o som da chuva batendo lá fora, o shh, shh, shh. Ele traz pra gente a presentificação do que é a chuva nas palavras. Então, ela tá trabalhando com essa ideia de forma e conteúdo. Ela tá trabalhando com uma preocupação estética. E ela tá fazendo você sentir essa questão. Lógico, o poema não é só isso, ele continua e ele vai causando muitas outras sensações. Mas, a princípio, a priori, vamos tomar a obra de arte como a expressão de uma sensibilidade que necessariamente trabalha com uma construção estética, ou seja, uma consonância entre forma e conteúdo, e que gera em você, necessariamente, sensações, reflexões, sentimentos, e todas essas questões que a obra de arte tem pra causar. A obra de arte, ela não pode ser chamada de utilitária, porque ela não tá aqui só pra servir para algo. Ela não serve nesse mundo que a gente chama de contemporâneo, ou ela não serve na questão econômica. A obra de arte, ela serve pra gente se entender enquanto ser humano. Como que a gente se coloca nesse mundo como ser humano? Como que a gente lê o outro enquanto outro ser humano? A obra de arte, ela tem essa função. Uma função muito mais existencial, muito mais no nosso âmago, lá no fundo do nosso ser, do que uma coisa necessariamente que nos escapa. Tendo isso em mente, sabendo que uma obra de arte pode ser definida dessa maneira, a gente, então, pode começar a falar um pouquinho sobre o que é a literatura. Se a literatura é uma obra de arte, então ela trabalha com todas essas questões, claro. A literatura, a grande diferença da literatura é que ela é uma obra de arte que se vale de uma coisa que nenhuma outra arte trabalha. A literatura é a arte que tem como matéria-prima como matéria-prima necessariamente a palavra. A literatura trabalha, ela é uma arte que se vale da palavra. A literatura necessita da palavra, necessita da interpretação da palavra. Por que muitas vezes a literatura é uma arte de difícil compreensão? Porque as palavras têm muitos sentidos. A literatura não vai trabalhar com a palavra no seu sentido mais cotidiano, no seu sentido mais corriqueiro. A literatura trabalha com todos os sentidos que as palavras podem carregar e, a partir disso, como que isso gera diferentes significados em um mesmo poema. A ideia da literatura é ser sempre aberta, ela é ser sempre múltipla. A literatura, ela não pode ser só fechada. Ela tem múltiplas interpretações, isso não quer dizer que não exista uma interpretação incorreta ou fora da possibilidade, existe. A obra, ela é aberta, a literatura é aberta, ela não é escancarada. Você não pode entender qualquer coisa a partir do texto. Mas a literatura é uma arte que vai trabalhar com essa palavra e com as significações possíveis, com as interpretações possíveis dessas palavras. E como que essa palavra te atinge de maneira estética, de maneira entre forma e conteúdo, como que essa palavra te atinge no sentido da sensação e da reflexão? O que que essa palavra que está sendo colocada para você te causa? A matéria-prima da literatura, então, necessariamente é a palavra. A literatura trabalha com palavras e com os significados e as sensações e as reflexões que o conjunto de palavras pode acabar gerando em você. Na literatura é muito importante porque, assim como na obra de arte, exatamente por ser uma obra de arte, ela não trabalha com a função utilitária da palavra. Ela não trabalha com utilitarismo, ela não quer só te informar. Ela não quer que você fique informado. Por exemplo, eu dizer para você que eu estou caminhando durante a noite. Tudo bem, você está caminhando durante a noite. Não é só uma informação. Ela quer causar em você essa sensação. Por isso que na literatura importa menos, importa menos para a gente o que se diz, mas importa muito mais o como se diz. É a forma como se diz algo que vai gerar as questões estéticas, que vai gerar a reflexão, que vai gerar o objetivo que determinado texto quer em você. É a forma como se diz. A literatura, ela trabalha necessariamente com essa estética da palavra. É um trabalho estético de palavra, um trabalho estético que vai gerar necessariamente algo em você e que trabalha muito mais com o como se diz. O que se diz muitas vezes fica em segundo plano. É o como aquilo foi dito que te causa uma sensação diferente. Claro, até aqui. Aqui dei uma introduçãozinha para vocês do que é uma obra de arte. Dei uma introduçãozinha bem básica do que é a literatura, o trabalho estético da palavra com a literatura. Agora eu vou trabalhar, eu vou explicar um pouquinho para vocês, falar um pouquinho para vocês, conversar com vocês, sobre a ideia do como que a literatura representa. O que tem dentro da literatura? Tudo bem, palavras. Mas o que são palavras? Agora a gente vai apagar essa lousa. Beleza. Bom, então como a gente estava falando até agora há pouco, uma introduçãozinha ao que era a obra de arte, uma introduçãozinha ao que era a literatura. Agora vamos ver mais ou menos, vamos trabalhar um pouquinho com o que essa literatura trabalha. O que ela coloca para a gente? Como que a gente consegue entender ela ou com o que ela traz para dentro do texto? Bom, segundo Aristóteles, numa obra que ele chama de A Poética, ele vai dizer que a literatura é essencialmente uma mímese do nosso mundo. O que seria uma mímese? Uma mímese seria uma representação ou uma imitação. Toda obra de arte a princípio, e principalmente as obras de arte da Grécia Antiga, principalmente as obras de arte de todo esse contexto e de grande parte da história da literatura, vão trabalhar com esse conceito de mímese. O conceito de mímese, portanto, representar e ou imitar. Vou dar um exemplo bem claro para vocês. Quando eu faço este desenho aqui. Imagina que isso é uma árvore. Quando eu faço esse desenho, isso é uma árvore? Obviamente não. Você não pode colher os frutos dessa árvore. Você não pode subir nos galhos dessa árvore. Você não pode descansar no pé dessa árvore. Por quê? Porque essa árvore não é real. Isso não é uma árvore. Bom, mas se isso não é uma árvore, o que é isso daqui? Isso é uma representação de uma árvore. Isso é uma mímese de uma árvore. A literatura vai trazer para dentro dela exatamente essa questão. Ela não traz a árvore, mas quando ela narra o episódio de dois amantes embaixo de uma árvore, fazendo juras de amor ou se despedindo eternamente, ela está fazendo a mímese, ela está trazendo para a gente a representação dessa árvore. Ela está trazendo para a gente a representação de uma árvore possível. Uma árvore que a gente vai criar na nossa imaginação. Claro, isso é isso. E nesse caso, a literatura, ela não vai trabalhar com a imagem. Com a imagem nesse sentido, a imagem desenhada. A literatura, nesse primeiro momento, ela não é uma HQ. Ela não tem o recurso artístico no sentido de desenho. Logicamente, no contemporâneo, a gente tem as HQs, que são literaturas de alta qualidade, mas nesse momento, nessa origem da literatura, ainda não. Então, com o que a literatura vai conseguir realizar essa mímese? Através de uma coisa que a gente vai chamar de signo. É um signo linguístico. O que seria um signo linguístico? Não tem nada a ver com astrologia, não tem nada a ver com qualquer coisa que possa estar perto da astrologia. O signo é toda e qualquer coisa que está substituindo uma outra e está dando significado a essa substituição. Como assim? A palavra árvore é um signo que representa a imagem da árvore. Não é essa árvore. A árvore que está lá fora, a árvore que você, de fato, pode colher frutos, a árvore que, de fato, você pode sentar embaixo, pegar uma sombra, descansar, ler um livro. Essa palavra árvore, o signo árvore, representa essa árvore real, esse objeto real. Como é que a gente consegue compreender o mundo? Como nós, seres humanos, animais relativamente racionais, conseguimos compreender o mundo? Através da palavra. A gente só nomeia as coisas, a gente só consegue entender a essência das coisas, porque a gente dá nome para essas coisas. Logicamente, a árvore poderia ser representada num desenho, como foi feito com as pinturas supestres, eles saberiam o que era uma árvore, mas através da palavra, através do recurso linguístico, a gente consegue carregar essa palavra árvore, a gente consegue carregar esse signo de vários outros conceitos. Um signo, ele é dividido em duas coisas. Necessariamente, um significante. O que seria esse significante? O significante é a grafia escrita ou o som da palavra árvore. Esse é o significante, é o referencial em relação ao objeto. Portanto, a palavra árvore, essa escrita aqui, é o significante do objeto árvore. A outra coisa que o signo, a outra coisa que compõe o signo, é o significado. Portanto, o que acontece? Esse significado é a explicação, o conceito da palavra árvore. O significado é tudo aquilo que a gente sabe que vem quando nós dizemos a palavra árvore. A gente sabe que é um tipo de planta que é enraizada no chão, possui algumas folhas, às vezes dá frutos, às vezes não, produz o oxigênio, e questões. Todos os significados, todos os conceitos que acompanham a palavra árvore, a gente chama de significado. E a grafia ou o som da palavra árvore, a gente chama de significante. Esses dois juntos formam o que a gente chama de signo. E é através do signo, ou seja, da palavra, que a gente constitui a literatura. A literatura é um conjunto de signos articulados. É um conjunto de signos ordenados a fim de dar sentido. Sentido na noção de entendermos o que está escrito ali, tanto quanto sentido no momento estético, na sensação que aquilo causa para a gente. Claro pra vocês? Bom, a literatura então vai trabalhar com essa mimes e através do signo, que tem o significante, o significado, como que a gente consegue criar esse signo? Através de um processo. Primeiro de tudo, a gente tem um processo de observação. No primeiro momento, nós observamos o objeto, antes da gente criar conceitos e criar a palavra que vai determinar qual é esse objeto, o que é esse objeto também, a gente observa esse objeto. A partir desse momento, a gente se apropria do que esse objeto significa, do que ele faz, como é que ele consegue ser real fora da linguagem, como é que esse objeto é palpável, como é que ele é sentido. A gente se apropria dos sentidos dele. Na hora que a gente se apropria desses sentidos dele, a gente também atribui a ele um nome. Normalmente, esse é o processo de constituição da linguagem na história do mundo. Quando a gente atribui a ele um nome, a gente já está recriando ele e a gente está conseguindo compreender melhor o que ele é. A gente está definindo que árvore tem determinado significado. Como é que a gente recria ele, então, dentro de uma obra de arte? A gente rearticula o que é essa palavra árvore, a gente reinventa o que é essa palavra árvore. A árvore, dentro de uma obra de arte, pode representar inúmeras outras coisas. Ela pode não ser só árvore, ela pode representar um momento de calma, ela pode trazer para a gente a ideia da força ao mesmo tempo da calma, ela pode mostrar para a gente algo que, ao mesmo tempo que é muito fincado no chão, almeja sempre o céu. Existem N interpretações possíveis do que uma árvore pode ser dentro de um contexto literário. A gente rearticula o significado da árvore. Ela perde o sentido de ser só uma árvore e ela ganha todos os outros. Ela ganha inúmeros sentidos que a obra literária, que o momento literário, que o determinado contexto pode estar sugerindo sobre ela quando a gente está falando de uma obra artística. Dentro de uma pintura, a mesma coisa, a árvore pode significar alguma coisa, dentro de uma representação cênica, dentro dos teatros, aquela árvore pode estar ali por algum motivo. tudo isso se dá por conta da rearticulação do que é o significado de árvore. E dentro desse processo, observação, apropriação e transformação, a gente tem a obra de arte e, no nosso caso, o texto. Texto, seja ele narrativo, seja ele em poema, seja ele independente da forma. Bom, então a gente chega um pouquinho na construção literária em termos de linguagem. Como é que essa linguagem literária é construída? Eu posso escrever de qualquer maneira e eu posso dizer que aquilo é literatura? A gente já viu que não. A gente já viu que uma construção literária, uma linguagem literária, trabalha com a estética. Trabalha com uma ideia de forma e conteúdo. Eu não posso escrever de qualquer forma. Não me importa o que está sendo dito, mas como aquilo está sendo dito. Claro. Portanto, a gente vai trabalhar com uma coisa dentro da literatura que Jacobson vai definir como a função poética da linguagem. A função poética da linguagem trabalha com a ideia da linguagem não no seu sentido necessariamente literal. A função poética da linguagem trabalha com uma linguagem conotativa. O que é linguagem conotativa? Quer dizer que ela tem várias interpretações possíveis. A palavra não tem só o seu sentido do dicionário. A palavra não tem só o sentido denotativo. Ela tem o sentido interpretativo. Nós podemos interpretar aquela palavra. A função poética também vai trabalhar muito com a noção das sensações, com a noção de causar sentimentos, causar reflexão. A função poética trabalha muito com essa questão que extrapola a mera função utilitária. A literatura extrapola o utilitarismo da comunicação. A gente não usa a linguagem, a gente não usa o texto para se comunicar no sentido de só troca de informações. A gente usa a linguagem na literatura para causar algo, para sentir algo, para entender algo que a gente não conseguiria se não fosse através da arte. Bacana? Então, dentro da linguagem, da função poética, a gente vai ter uma linguagem conotativa, uma linguagem extremamente subjetiva. O que esse subjetivismo quer dizer? Subjetivo quer dizer o interior da gente. Quer dizer, está muito vinculado com os nossos sentimentos, com as nossas sensações. Uma linguagem subjetiva é uma linguagem que passa uma expressão de sentimento e que não só passa, como atinge o outro que está recebendo essa linguagem também, está recebendo essa construção. E, por fim, que poderia também estar dentro da conotativa, é uma linguagem extremamente interpretativa. As coisas dentro da literatura, as palavras dentro da literatura, não têm um único significado. As palavras dentro da literatura podem ter vários significados, infinitos significados, desde que aquele texto que você está lendo te permita interpretar aquilo. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma frase. Caminhei à noite. Vamos trabalhar tanto com a ideia da frase com a crase, como o C. Caminhei à noite. Numa função utilitária da linguagem, numa função mais só informativa da linguagem, caminhei à noite, eu estou dizendo para você que ontem à noite, ou algum dia da semana à noite, eu estava caminhando em algum lugar. Caminhei à noite. Quando a gente transforma isso num teor mais literário, a gente tem que pensar em palavra por palavra. A gente tem que pensar o que significa caminhar. Caminhar traz uma conotação de algo tranquilo ou traz uma conotação de algo pesado? Traz uma conotação de algo que está há muito tempo acontecendo ou algo que é super rápido? Algo que é efêmero, que veio e já foi? O que pode significar esse caminhar aqui? Isso vai depender de como você, enquanto leitor, vai ler essa frase. A mesma coisa à noite. À noite é um pouquinho mais comum, porque à noite tem várias conotações. Tem a conotação da tristeza, da solidão, da perda, da escuridão, do medo. Então, caminhei à noite. Eu caminhei, eu andei, literariamente falando, no sentido conotativo e no sentido objetivo. Eu fui em direção a essa noite. Eu caminhei, eu fui em direção a essa noite e essa noite pode ser qualquer coisa. Pode ser uma escuridão que me abraça, pode ser um medo que eu tentei encarar. Eu caminhei em direção a essa noite. Eu fui em direção a ela. Ou eu... Ou contra a vontade. Eu não queria caminhar até esta noite, mas eu fui obrigado a ir. Ou, por exemplo, se a gente tirar a crase e trabalhar com a noção só do... Ah, enquanto artigo. Eu caminhei à noite. Eu caminhei durante a noite. Eu caminhei durante a noite inteira. O que essa noite representa? Ela representa um medo meu? Ela representa um estado de solidão? O que essa noite pode estar representando? Você conseguiu perceber que existe uma diferença muito grande em eu falar caminhei à noite no sentido de utilitário, informando vocês que eu havia caminhado até a noite, que não interessa a ninguém, e no sentido literário, que pode receber várias significações, várias cargas de significação diferentes? Bom, isso daqui foi um pouquinho da introdução do que é literatura para vocês. O que vai ser a literatura e como que a gente vai trabalhar um pouquinho com ela ao longo de um bom tempo? Porque a literatura passa por mudanças ao longo da história. Ela não é estática. Como qualquer obra de arte, ela tem mutações, e principalmente mutações na sua forma e conteúdo. Cada escola literária trabalha com uma determinada estética. E quando a gente for chegando em cada uma delas, a gente vai vendo o que ela manteve dessa origem da literatura, o que ela foi mudando. A gente vai ver escola por escola como que essa literatura e como as literaturas do mundo vão sendo constituídas. Sempre em diálogo com o seu contexto histórico. Sempre em relação com o que estava acontecendo no mundo para as pessoas daquele período estarem produzindo determinadas obras de arte dessa maneira. Bom, gente, por hoje é isso. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a diferença entre prosa e poesia, prosa e poema, desculpa, entre prosa e poema. O que é prosa, o que é poema, quais são as figuras de linguagem principais que a gente usa ao longo da literatura e vocês vão ficar entendendo um pouquinho mais o que é essa arte que a princípio parece tão chata, tão penosa para a gente, mas que na verdade é uma delícia e que faz a gente conhecer esse mundo de uma maneira diferente. Bom, muito obrigado e até a próxima aula. e até a próxima aula.